Fala galera, beleza? Aqui quem fala aliás. Mano, queria agradecer a todo mundo que colou aqui no CSGO.net pelo link na descrição e usou o cupom ARTES, mano. Já deu lá 25% de bônus pra vocês e liberaram agora, galera, o ARTES1. Isso mesmo. Queria agradecer o apoio de todo mundo. Enfim, conseguimos aí mais um cupom aqui no site. ARTES1 vai dar aí 25% de bônus pra vocês aí. E lembrando, rapaziada, tá disponível aí pra cartão, skin, BTC e tudo que você quiser até boleto, rapaziada. Então, não tem desculpas. Apoie o canal ARTES1, novo cupom aí do canal e ganhe 25% de bônus. Tamo junto e é nóis. Caindo, Caindo, Caindo. Meir faz três aportes. Incrível, argentino. Vem, Meir. Busca o quarto. Leva o Ace. É tudo dele. É 1 a 0, MBR. Tudo na conta do nosso queridíssimo. Rodaícota, o KNG vai ser pressionado. Vamos ver se ele consegue segurar. Lá vem o avanço dele. Pega o primeiro. Pega o segundo, Caindo. Ainda sobrevive mais alguns instantes, mas é eliminado pelo Michu agora. Mas já chega rapidamente o feiro pra dar a contenção por aqui pela frente. E vamos ver se ele consegue levar mais gente por aqui. MP9 começa a cantar, mas o Calyx já leva outro jogador. É round econômico da equipe da Envy. Já foram dois abates e o Fallen tá só de P2000. O Fallenzão não entrega a sua vida à toa. Fallen corre, corre, foge. Ali dobra a esquina e consegue recuar. Consegue sincronizar e ir pra cena ratamente, Zé, ou não? Caraca, ele tá com um minuto exatamente agora. 59, 58. Vai, tenta aí. Vamos lá. Vamos ver o taquinho ali pelo fundo. O pessoal tá reclamando que tá dando uma travada na transmissão. Depois pede pro Lucão dar uma olhada aí. Realmente parece que tá um pouquinho travado. Enquanto olha só o Meijer, né? Pode ser na dele de novo. Abre a porta. Toma na cara o Michu. E o Meijer já tá de olho com mais um. É o Calyx que vai aparecer por ali. O Meijer já troca de posição. Vai pro lado, vai pro outro. E confirma, então, mais um ponto brasileiro. 2x0. É uma coisa que a Envy é chata desse lado do TR. Boa, Faleizão. Ela gosta de holdar muito pra entrar no bom, bebidão. Holdou bastante. O Fallen, enquanto isso, já foi abrir ali pela região da rua. Tira o controle total da Envy, empurrando eles em direção a B. Vamos ver se o Taco consegue se defender agora. Vamos ver. Vem a entrada, então, pra essa B. Taco. Segura o dedo. Leva dois jogadores de MP9. E a defesa fica boa. Meijer aparece mais eliminado agora pelo Nift. É um 3 contra 2. Fallenzão de novo. O último tá ali pelo sapão. O Fallen já sabe disso. Ele vai esperar. Vamos ver se ele consegue mais essa aqui. A C4 já tá dropada. Ele escapa ali pra região da água. Vai jogando mais safe, o verdadeiro. E o Fer já se posicionou ali no cimento. Olha o perigo. Vamos ver o planta da C4. 1x1. Leia coloca a bomba no chão. O Fer espera mais um pouquinho. O segundo smoke vai atrapalhar bastante a visão do Fer. Agora, pra fazer esse round, ele tem calma. Ele tem cautela, procurando todos os lados do jogador. O Leia, enquanto isso, vai fazendo barulho. Agora, caindo em direção à água. Se entrega um pouquinho mais. O Fer vai encontrar com ele. E vai garantir o round pra sua equipe. Fundo, Fallen, cravadinho. Pra região do banheiro. Os smokes começam a cair na boca da rua pra tirar informação. Mas o Fallen também tira o Legia do round. Já consegue fazer o abate no coach da equipe da Envy. A Envy que tá jogando com o Legia. Mesmo eu sendo online, né? Estranho que o Moose, no Canadá, não conseguiu jogar. Pelo jeito, deve ficar mais na região leste do... A casa dele, né? Ela viu a movimentação. O Fer guard vai aparecendo agora. Vai pegar o primeiro jogador na entrada da rua. E a defesa, por enquanto, impecável do IBR. Vamos ver o Fallenzão pro fundo. Abriu pescando, mas cai em dois. Caringei e feira eliminado. Só que o Nift é o último vivo. E ele já correu pra salvar a sua arma. Agora o Esgoto, a equipe da Envy. O Kalix ainda marcando ali o sapão. E a C4 tá indo pra lá também. Vem agora o Meijan pela grade. Ele acabou escorregando ali. Desceu no momento errado. Mas o Taco aparece. Leva o Kalix, que é trocado pelo Legia. É um 4 contra 2. Dá uma complicada aqui no round. O Fer já vai descendo. O KNG já está ali. Próximo do bombe. O Fer precisa dessa primeira kill. Pega o primeiro. Pega o segundo também, o Fer God. Vai trazendo o round de volta. Mas tem jogador das costas. Tem que tomar cuidado com isso. O KNG leva o Legia. E é só o Michu lá por cima. Será que o IBR vai ter essa noção? Já consegue pegar o KNG. E agora é um X1. O Fer tem defuse kit. Em defuse, o Smoke vai dissipando na C4. Então vai ficar um pouco mais complicado. Mas ele clica na C4 agora. Força, movimentação. Mas acaba levando a pior. O Michu consegue. Pode passar de lado pra ele. Vamos ver se o Fallen consegue também beitar um pouquinho. O setup de mira cruzada é muito bom. O KNG pega o primeiro. Pega o segundo também. A C4 tá no chão. Verdadeiro. Leva mais dois. E tá aí, na verdade, o Pereira. Não, a entrada. Nossa, o Lift agora atropelou. Já o Manny pegou o primeiro kill. O KNG e o Taco tentando se defender. Muitas flash vindo antes de direção deles. O Lift já sucalando ali. O bom não perceberam o Taco. Que faz abate. O KNG leva mais um. O KNG não consegue fazer todo o milagre sozinho. Mas já chegou o Fallen nas costas. Vai impedir o plant da C4. Escapa aqui da Molotov também. Deixa uma smoke pra criar um possível avanço pra ele, né? Criar um perigo na cabeça do Kharix. Que vai enfrentando aqui agora o Feira. Procurando onde está o Feira pra enfrentar ele. Feira 2 contra 1. Fallenzão muito miado. E o Feira não tá... Não tá por aí não, né? Tá chegando ali por cima. Pode pegar agora de ladinho. E vai ficar tranquilo. 10x3. Vamos, Brasil. Vamos, Feira. Avançando pelo meião. Já acertando nas pelas do lag. Vai fugindo agora. Fallen faz flash pra poder fazer a corrida. Trazer a da Feira com segurança. Enquanto já tem jogador chegando aqui pela rua. Feira pega o Ryan. Movimenta muito bem. Pelo banheiro. Vai levando o Michu também. Mas o Fallen acaba caindo. Aqui a movimentação do Feira. Escapando do jogador aqui. Mas a galera vem forte. Leva o terceiro. O Fergode. Vamos fugir. Feira já tá bom. Já tá maravilhoso. Não precisa de mais ninguém. O Kalyx vai chegar e vai pegando ele de lado. Mas o Feira ainda acerta. Muito dano. 4 de HP. E agora é com você, XR. E round do Fergode. E o Taco vai chegar de ladinho. Olha o Nift. Ficou tranquilo. O Kalyx só a capa da Gaia. Tá ali com 4 de vida. Já tá cravado. Ali mais uma vez o KNG. Com a sua AWP. Não perdoa. 12x3. O MBR tá querendo ir. Essa flashzinha pode ser poderosa demais. Smoke já ali por cima. O Legia vai deixar a Bang agora no sapão. Vamos ver o timing se vai ser bom ou não. O Fallen já aparece ali pelo cimento. Mas o Kalyx quem leva ele. E-4 ficou ali no chão. Taco consegue buscar aqui o pra cima do Ryan. Vem a entrada agora. Bang veio também do Legia. O Kalyx leva mais um. Vai levar o terceiro. 4K do Kalyx. Que isso, hein? 4K do Kalyx. E o Fergode é a última esperança. Tá nas costas. Mas já vai ser cercado também. Difícil demais pra ele. Ponto da Envy. 12x4. Ah, caímos na... Os caras falam que essa transmissão parece o meu CS. Parece o CS deles ali com o FPS baixo. Mas novamente, pessoal. Não é da parte da transmissão brasileira. Sim do sinal que eles mandam pra todos os parceiros da Flashpoint. Que não tá tão adequado por enquanto. Quer tirar o som nesse round? Será, cara? Não acho que seja necessário. Eu não acredito nessa superstição aí. Vamos tirar. Confiar. A gente tem que confiar. Bom. É, vou tirar. Vamos tirar. Só pra te mostrar aqui. O público tá querendo, né? Mas é que tem gente que também tá falando pra deixar. Sim. É. Sei lá. Tem gente que é supersticiosa. Vamos agradar elas um pouquinho. Depois a gente agrada novamente o pessoal que não é supersticioso. Tá bom. Vamos lá. 12x6, então. O BR ainda com uma boa vantagem. Mas agora trabalhando lá do TR tem que começar a pontuar, cara. Onde muito importante a Envy deixar apenas o Nift aqui na A. Quatro jogadores na B. Na teoria. É o caminho mais fácil aqui, né? Ah, não. Tem o... Ah, não. O Legia tá no céu ali, pelo radar. É, exatamente. Morreu já? O Legia tá ali por baixo, né? No radar, às vezes, engana. O Nift já pegou uma informaçãozinha. Deixa uma bang. O Meir vai se aproximando. Agora sim, o Legia vai sumindo também. O Nift crava no banheiro. E é hora de atropelar ele. Pega a primeira aqui, mas é trocado pelo KNG. Já vem smoke. Não foi tão boa. Tem uma brecha. Legia também eliminado. KNG de novo. O Fallen vai plantando. Michu. Erros disparos. O Fallen... Não! Acaba sendo eliminado mesmo assim. Mas KNG tá demais no round. 4K. E agora? Só falta o Ryan 2 contra o Rumbidão. É isso. Vamos ver agora, Fer, colocando a bomba no chão. Já tem ali agora a vantagem. Taco e Fer podem trabalhar junto. Podem abrir menos tempo. E não vão deixar o Ryan clicar. É round do BBR XR. E vamos então, rapaziada. WP no Fallenzão. SG ali pra todo mundo. Minus pro meio. Que ainda vai de AK-47. Vem entrada ali pelo meio. Nift pede uma bang. Vai avançar. Tem jogador. Que costas pra ele. O Fer conseguiu encontrar. O que aconteceu? Ficou cego ainda com uma bangzinha do Fallen. Não parecia o jogador tava tão cego assim na tela dele? Nossa. É 4 por 3 isso aí. É. Olha o Fallenzão abrindo aqui. Vai querer buscar o jogador. Tem dois pra esquerda dele. O cara que segura o KNG agora. O Fer vai se acontecer a qualquer instante. O Fallen, uma Molotov perfeita aqui, hein? Enquanto isso, o Fer já leva o lag. Aí o Fallen pega o Michu que foi forçado a sair do pixel por conta da Molotov perfeita. Como falou o Visão. Ou melhor, o Vidão. E é 4 contra 2. Excelente trabalho ali pelo banheiro, hein? Agora é só controlar o XRM. É só segurar um pouquinho. O Fergode tá de olho de um lado. O Kalex vai procurando informação. Quer fazer a passagem. O Fer vai encontrar com ele. Vence esse duelo. E é pra fechar, hein? Ryan 3 barra 19. Vamos ver o que irá pronta. O Fer apareceu agora. E o NaLalita. 29 barra 12 no Fergode. 25 barra 13 no KM. E o NaLalita. 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 E o NaLalita.